A CIDADE NO BRASIL 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 Duas as que lhes surgiram Diz o sol surgiu Você se corte ou não Estar no seu hotel De que estar no seu hotel De que estar no seu hotel Você deve ter tido se você não lheu Estar no seu hotel De que estar no seu hotel De que estar no seu hotel De que estar no seu hotel Não seja abedrontado Muito ofendido Algumas a dominar Não é transparecer Não seja iludir Não sei se quer desculgar De que o céu fugiu Você se corte ou não O estará subordido, 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 o estará subordido E aí